Hoje tem CPI da Covid, os parlamentares devem ouvir o ministro da Controladoria, Geraldo Anião Wagner Rosário. Repórter Tuliaman, isso traz as últimas informações, ele vai comparecer, não vai comparecer, porque isso virou praxe dessa CPI, não é, Tulio? Exatamente, viu, mais uma vez, olá, excelente terça-feira, toda a audiência da Jovem Pan. A expectativa é que ele compareça, viu, pelo menos até agora, até porque já estava tramitando esse pedido de vinda do ministro da CGU, o Wagner Rosário, há alguns meses aqui na CPI, viu. O senador Eduardo Girão já havia feito esse pedido, mas ele não conseguiu emplacar. A intenção do senador era ouvir a CGU sobre investigações de possíveis desvios que estados estavam fazendo com recursos destinados à União, a esses estados, pro combate à pandemia. Mas quando a coisa mudou de figura? Na semana passada. Depois do depoimento do suposto lobista Marconi Faria, ele citou a Controladoria-Geral da União, diz que foi alvo de uma operação na residência dele, da CGU, com a Polícia Federal, que um celular dele foi apreendido. E neste celular, segundo senadores, tinha provas que comprovavam essa ligação meio suspeita entre o suposto lobista, o Ministério da Saúde e a empresa que vendia vacinas da indiana, né, Barak, da Covaxin, da empresa Barak Biontech. Aí é o seguinte, os senadores resolveram convocá-lo dizendo que ele foi omisso. E a expectativa, principalmente, é sobre o encontro do Omar Aziz, do presidente da CPI, com o convocado, o ministro da CGU, porque os dois trocaram farpas nas redes sociais, viu? Omar Aziz publicou no Twitter, na semana passada, que o ministro da CGU prevaricou, foi omisso. Já o ministro da CGU respondeu também na mesma rede social, dizendo que calúnia é crime. Está previsto para começar agora há pouco, mas a gente sabe que sempre atrasa um pouquinho, e a Jovem Pan vai acompanhar esse depoimento da CPI também, viu? Bom...